Joate Auto Mecânica, onde você encontra o lugar certo para deixar o seu carro, para fazer aquela assistência técnica com qualidade. Aqui você vai encontrar para você que está procurando fazer assistência técnica do seu câmbio Dualogic ou Emotion, aqui o pessoal é especializado. Além disso, tem guincho 24 horas, a qualquer momento você pode ligar. E é bom você deixar marcado esse número para você deixar na sua agenda, no seu celular, em todo lugar perto da sua casa, 988213754. Tem também alinhamento, balanceamento, agora novidade mecânica diesel pesada. Você que tem sua frota, sua empresa, pode trazer os seus veículos aqui, que a Joate capricha para você. Além disso, tem diagnóstico eletrônico, tudo passa pela máquina, você vai ter 100% para saber qual é o defeito que o seu veículo tem. Sem contar que tem manutenção de frotas e ainda, o dos cartões você pode usar o Good Car, tem ainda para você o Ticket Car e você pode dividir em até 6 vezes. Passa aqui, Joate, Marechal Deodoro, 1879, telefone 1836221066, qualidade está aqui.